Mestre Estrela Mestre Estrela Mestre Estrela Tocando seu berimbau De repente entrou na roda Fazendo salto mortal Foi lá na beira do cais Lá no cais da Bahia Que eu vi Mestre Estrela jogar lá no cais Foi lá na beira do cais Lá no cais da Bahia Que eu vi Mestre Estrela jogar O Mestre Estrela tocando seu berival Fazendo sua oração pra livrar de todos os maus O Mestre Estrela tocando seu berival Fazendo sua oração pra livrar de todos os maus Foi lá na beira do cais Lá no cais da Bahia Que eu vi Mestre Estrela jogar lá no cais Foi lá na beira do cais Lá no cais da Bahia Que eu vi Mestre Estrela jogar O Mestre Estrela tocando seu berival De repente entrou pra roda Fazendo sua oração pra livrar de todos os maus O Mestre Estrela tocando seu berival De repente entrou na roda Fazendo sua oração pra livrar de todos os maus O Mestre Estrela tocando seu berival Oi, abra roda, filho de bimba, chegou É camoete, mestre bimba, nos deixou Oi, abra roda, filho de bimba, chegou É camoete, mestre bimba, nos deixou Mas esse jogo não tem flor e nem mortal A capoeira verdadeira é regional Oi, abra roda, oi, abra roda, filho de bimba, chegou É camoete, mestre bimba, nos deixou Mas esse jogo não tem flor e nem mortal A capoeira verdadeira é regional Mas esse jogo não tem flor e nem mortal A capoeira verdadeira é regional Oi, abra roda, filho de bimba, chegou É camoete, mestre bimba, nos deixou Oi, abra roda, filho de bimba, chegou É camoete, mestre bimba, nos deixou Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar É mestre bimba que acaba de chegar Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar É mestre bimba que acaba de chegar Olhei pro céu, olhei pro céu, vi uma estrela brilhar É mestre bimba que acaba de chegar Olhei pro céu, olhei pro céu, vi uma estrela brilhar É mestre viva e acaba de chegar O mestre viva com seu perigo na mão Tocando o sombento grande, fazendo sua oração O mestre viva com seu perigo na mão Tocando o sombento grande, fazendo sua oração Olhei pro céu, olhei pro céu, vi uma estrela brilhar É mestre viva e acaba de chegar Olhei pro céu, olhei pro céu, vi uma estrela brilhar É mestre viva e acaba de chegar Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar Uma voz bem forte que meu corpo arrepiou Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar Uma voz bem forte que meu corpo arrepiou Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar O mestre viva e acaba de chegar Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar É mestre viva e acaba de chegar Joga bonito com um gole regional O mestre viva e ele é fenomenal Joga bonito com um gole regional O mestre viva e ele é fenomenal Olhei pro céu, uma estrela brilhar Uma voz bem forte que meu corpo arrepiou Olhei pro céu, uma estrela lá brilhou O amor de glória que meu corpo arrepiou Olhei pro céu, uma estrela lá brilhou O mestre bimba nessa roda que chegou Olhei pro céu, uma estrela lá brilhou O mestre bimba nessa roda que chegou Joga bonito, angoli regional O mestre bimba, ele é fenomenal Joga bonito, angoli regional O mestre bimba, ele é fenomenal Joga bonito, angoli regional O mestre bimba, ele é fenomenal O sol já clareou, a lua clarei ao mar O sol já clareou, a lua clarei ao mar Clarei a minha roda, capoeira eu vou jogar O sol já clareou, a lua clarei ao mar O sol já clareou, a lua clarei ao mar Clarei a minha roda, capoeira eu vou jogar Clarei a minha roda, capoeira eu vou jogar O sol já clareou, a lua clarei ao mar O sol já clareou, a lua clarei ao mar Clarei a minha roda, capoeira eu vou jogar 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 Não sei se era tarde, não sei se era cedo Não sei se era tarde, não sei se era cedo Toquei meu pirimau e joguei a noite inteira Não sei se era tarde, não sei se era cedo Toquei meu pirimau e joguei a noite inteira Toquei meu pirimau e joguei a noite inteira Não sei se era tarde, não sei se era cedo Toquei meu pirimau e joguei a noite inteira Toquei meu pirimau e joguei a noite inteira Meu galo já cantou lá no pé da laranjeira Meu galo já cantou lá no pé da laranjeira Já veio o mestre viva ensinar a capoeira Meu galo já cantou lá no pé da laranjeira Já veio o mestre viva ensinar a capoeira Já veio o mestre viva ensinar a capoeira Tô viajando no sono perimbau Tô viajando no sono perimbau É capoeira que levanta o meu atal É capoeira que levanta o meu atal Tô viajando no sono perimbau Tô viajando no sono perimbau É capoeira que levanta o meu atal É capoeira que levanta o meu atal Essa música eu agradeço a todos os capricos de Minas Gerais Eu sou capoeirista, sou de Lusiânia Cidade boa, cidade de tradição Eu sou capoeirista, sou de Lusiânia Cidade boa, cidade de tradição Eu jogo capoeira, angola e regional Eu peço a Deus do céu que me livre desse mal Eu peço a Deus do céu que me livre desse mal Eu peço a Deus do céu que me livre desse mal Eu sou capoeirista, sou de Lusiânia Cidade boa, cidade de tradição Eu sou capoeira e rica, sou de Luziana Cidade boa, cidade de tradição Eu jogo capoeira, angola e regional Eu peço a Deus do céu que me livre desse mar Eu jogo capoeira, angola e regional Eu peço a Deus do céu que me livre desse mar Eu jogo capoeira, angola e regional Eu peço a Deus do céu que me livre desse mar Eu jogo capoeira, angola e regional Eu peço a Deus do céu que me livre desse mar Já era de madrugada quando o meu galo cantou Já era de madrugada quando o meu galo cantou Já era de madrugada quando o meu galo cantou Vira terra clareia o mundo, peste viva que chico Em Lusiana capoeira é tradição, meu mestre é pituca, me ensinou com perfeição Em Lusiana capoeira é tradição, meu mestre é pituca, me ensinou com perfeição Eu aprendi meia lua e rasteira, cabeça no rabo de arraia e o tombo da ladeira Eu aprendi meia lua e rasteira, cabeça no rabo de arraia e o tombo da ladeira A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação Em Lusiana capoeira é tradição, meu mestre é pituca, me ensinou com perfeição Em Lusiana capoeira é tradição, meu mestre é pituca, me ensinou com perfeição Eu aprendi meia lua e rasteira, cabeça no rabo de arraia e o tombo da ladeira Eu aprendi meia lua e rasteira, cabeça no rabo de arraia e o tombo da ladeira A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação Essa música eu dedico a todos aqueles que deram apoio pra capoeira, Lusiana A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação A capoeira é luta da escravidão, no grupo o combo de ouro é esporte educação Música Chora Bahia, Bahia que chora Chora Bahia, o Beriba foi-se embora Chora Bahia, Bahia que chora Chora Bahia, o capoeira vai-se embora Chora Bahia, Bahia que chora Essa música é de homenagem a todos os mestres, o capoeira que já se foi Trabalhou pela capoeira, pela disciplina e pela educação Vamos embora Atravessei o maranato Vamos embora Atravessei o maranato Atravessei o maranato Do cima de dois barril Atravessei o maranato Do cima de dois barril Eu vim salvar o mestre viva E a capoeira do Brasil Eu vim salvar o mestre viva E a capoeira do Brasil Olha menino Olha menino, olha bem o que vai fazer Fruta gostosa é preciso saber comer Mas essa fruta tem caroço e tem bagaço Mulher danada Mulher danada, essa vida tem um abraço Mas essa fruta tem caroço e tem bagaço Mulher danada, essa vida tem um abraço Olha menino Olha menino, olha bem o que vai fazer Fruta gostosa é preciso saber comer Segura moça Olha menino, olha bem o que vai fazer Fruta gostosa é preciso saber comer Mas essa fruta tem caroço e tem bagaço Mulher danada, essa vida tem um abraço Mas essa fruta tem caroço e tem bagaço Mulher danada, essa vida tem um abraço Mas essa fruta tem caroço e tem bagaço Mulher danada, essa vida tem um abraço Mas essa fruta tem caroço e tem um abraço Mulher danada, essa vida tem um abraço O meu colchão é areia da praia Meus cabestelos, as ondas do mar Meus cobertos são as águas claras Aonde mora minha mãe e mãe já Chorei, chorei, não vou mais chorar Chorei, chorei, eu não vou mais chorar Chorei, chorei, eu não vou mais chorar Chorei, chorei, eu não vou mais chorar O meu colchão é areia da praia Meus cabestelos, as ondas do mar Meus cobertos são as águas claras Aonde mora minha mãe e mãe já Chorei, chorei, não vou mais chorar Chorei, chorei, eu 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 não vou mais chorar Chorei, 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 eu não vou mais chorar Ô capoeirista, quando for pra Lusiana Toma cuidado, capoeira lá tem fama Ô capoeirista, quando for pra Lusiana Toma cuidado, capoeira lá tem fama Ô capoeirista, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessas mulheres Ô capoeirista, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessas mulheres Ô capoeirista, quando for pra Lusiana Toma cuidado, capoeira lá tem fama Ô capoeirista, quando for pra Lusiana Toma cuidado, capoeira lá tem fama Ô capoeirista, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô capoeirista, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô capoeirista, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô capoeirista, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Quem não conhece a capoeira de verdade Quem vem de longe vem aqui pra conhecer Quem não conhece a capoeira de verdade Quem vem de longe vem aqui pra conhecer Quem vem de longe vem aqui pra conhecer Em Lusiana, capoeira é esporte Ela é folclore e é cultura e educação Quem não conhece a capoeira de verdade Ela é folclore e é cultura e educação Quem não conhece a capoeira é de verdade Quem vem de fora vem aqui pra conhecer Quem não conhece a capoeira é de verdade Quem vem de fora vem aqui pra conhecer Em Lusiana a capoeira é esporte Ela é folclore, é cultura, educação Em Lusiana a capoeira é esporte Ela é folclore, é cultura, educação Em Lusiana a capoeira é esporte Ela é folclore, é cultura, educação Em Lusiana a capoeira é esporte Ela é folclore, é cultura, educação Tô amando, tô amando Na folhinha de dendê Tô amando, tô amando Na folhinha de dendê Tô amando Manequinha do cabelo Peixão Tô amando Manequinha do cabelo Peixão Tô amando, tô amando Na folhinha de dendê Tô amando, tô amando Na folhinha de dendê Eu tô amando uma neguinha do cabelo, ô bichão Tô amando uma neguinha do cabelo, ô bichão Tô amando, tô amando na folhinha de dendê 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 Eu tô amando uma neguinha no cabelo peixainho 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 Agora é moda, tirou mania Vem Luciane a capoeira todo dia Agora é moda Agora é moda, tirou mania Vem Luciane a capoeira todo dia Agora é moda, tirou mania Vem Luciane a capoeira todo dia Agora é moda, tirou mania Vem Luciane a capoeira todo dia Agora é moda, tirou mania Vem Luciane a capoeira todo dia Agora é moda, tirou mania Vem Luciane a capoeira todo dia Vem Luciane a capoeira todo dia Vem Luciane a capoeira todo dia Zé Pretinho, Zé Pretinho é enganador Ele engana as filhaleias com palavras de amor Zé Pretinho, Zé Pretinho é enganador Ele engana as filhaleias com palavras de amor Não fui eu que enganei ela, foi ela que me enganou Não fui eu que enganou ela, ela foi Zé Pretinho, Zé Pretinho é enganador Ele engana as filhaleias com palavras de amor Zé Pretinho, Zé Pretinho é enganador Ele engana as filhaleias com palavras de amor Não fui eu que enganei ela, foi ela que me enganou Não fui eu que enganou ela, foi ela que me enganou Zé Pretinho, Zé Pretinho é enganador Ele engana as filhaleias com palavras de amor Zé Pretinho, Zé Pretinho é enganador Ele engana as filhaleias com palavras de amor Não fui eu que enganou ela, foi ela que me enganou Não fui eu que enganou ela, foi ela que me enganou Vambora moçada, é a capoeira de novo voltando pra quebrar em Lusiane Eu mando meu axé pra todos aqueles que dão apoio pra capoeira em Lusiane Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar O Denis é meu aluno, com ele, quero jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar O Lourinho é meu aluno, com ele, quero jogar Eu vim de longe, vim aqui e foi pra jogar O Sergio é meu aluno, com ele quero jogar O Sergio é meu aluno, com ele quero jogar Eu vim de longe, vim aqui e foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui e foi pra jogar O Pong é meu aluno, com ele quero jogar Eu vim de longe, vim aqui foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui foi pra jogar O guerreiro é meu aluno, com ele quero jogar O guerreiro é meu aluno, com ele quero jogar Eu vim de longe, vim aqui foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui foi pra jogar O aranha é meu aluno, com ele quero jogar O aranha é meu aluno, com ele quero jogar Eu vim de longe, vim aqui foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui foi pra jogar O Gilberto é meu aluno, com ele quero jogar Eu vim de longe, vim aqui, foi pra jogar Cafanhoto é meu aluno, com ele quero jogar Cafanhoto é meu aluno, com ele quero jogar Eu vim de longe, eu vim de longe, vim aqui foi pra jogar Eu vim de longe, vim aqui foi pra jogar O João é meu aluno, com ele quero jogar O João é meu aluno, com ele quero jogar O João é meu aluno, com ele quero jogar O João é meu aluno, com ele quero jogar O João é meu aluno, com ele quero jogar O João é meu aluno, com ele quero jogar O João é meu aluno, com ele quero jogar Pra todos esses, que Deus ilumine a todos eles E também eu agradeço a todos os capoeiristas de Lusiana Os alunos, professor Robocop, professor Tchou Pernalonga, Neguinho, Contrameço Marquinhos, meu irmão E todos aqueles rapaziada da capoeira Axé! E aí E aí E aí E aí E aí